Graças e paz a todo o povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Para quem não me conhece, sou o Bispo Flávio, que Deus te abençoe. Vamos estar trazendo uma oração poderosa para mudar e transformar e liberar a sua vida, destravando tudo que está travado, quebrando as amarras, quebrando as maldições. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você que está cansado, talvez você que está fadigado, Talvez você que está desanimado, abatido por algo que te aconteceu, ou tem te acontecido. As lutas, as provas, as adversidades. Eu vim trazer uma palavra de Deus, para Deus te renovar, te fortalecer. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você puder, deixar o seu like, em forma de agradecimento pela mensagem, pela oração. Então, deixe o seu like, e se você também puder compartilhar, para amigos e familiares, para que essa mensagem, para que esta oração, para que esta palavra, possa alcançar o maior número de pessoas possível. Que haja edificação e transformação, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder, para transbordar o milagre de Deus, na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, trazendo a palavra. E ela se encontra em Isaías 40, versículo 28, e em seguida, amém? Como você está lendo? E não sabeis, e não ouviste, que o Deus é eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Nem se cansa, e nem se fadiga, e não há quem esquadrilha. O seu entendimento, dá vigor cansado, e multiplica a força, ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se enfadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam o Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como de águia. E correrão e não se cansarão, e caminharão e não se enfadigarão. Meus caridos, amados irmãos, a palavra do Senhor é categórica em dizer, há uma pergunta. Porque muitos põem dúvida na minha fé, na tua fé, no seu Deus, na sua postura. Por que você está passando luta no casamento, crise no casamento? Por que você está desempregado? Por que você está passando necessidade? Por que as portas estão fechadas? Por que você está enfermo, doente? Por que alguém na sua casa está doente? Por que alguém na sua casa está preso a um vício? Uma maldição? Por que alguém na sua casa está vivendo uma vida de destruição? Uma vida dissoluta? Uma vida perdida? Uma vida sem sentido? E muitas das vezes nós oramos, buscamos, acreditamos, fazemos campanha, fazemos propósito diante de Deus. Mas nada surte efeito. Não há resposta, não há direção. Não melhora. Parece que aquele ditado que muitos dizem, quanto mais eu oro, mais assombração, mais dificuldade acontece. Sobrevém. Quanto mais eu procuro sair do poço que eu me encontro, ou tirar alguém do poço que se encontra, parece que mais atolado fica, mais difícil fica. Quanto mais eu me esforço, mais difícil fica para suportar, para aguentar, para entender o porquê estou passando esse processo. Por que a situação não melhora, não tem uma solução. Mas eu quero dizer para você que isso tudo é um palco, é um cenário que o nosso adversário, o adversário da nossa alma, preparou para minar a tua fé, para minar a tua força, para você não acreditar que a sua vida tem solução, que a luta que você se encontra hoje não tem solução, não tem melhora para você. Que mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha condições físicas, mesmo que você tenha uma estrutura, uma faculdade, ou conhecimento, ou pessoas à sua volta, parece que tudo isso se torna nada diante da dificuldade que você se encontra, diante a luta que você se encontra. Quando você muitas das vezes escuta de um médico que você está com câncer, ou que você está com uma doença que não tem cura, que não tem tratamento, até por um tempo, ou por um situação, tem uma melhora, mas não tem solução, não resolve, não tem como se resolver. Parece que o chão se abre, parece que a casa, ela cai, parece que a casa cai sobre a sua cabeça. Quando você olha para um filho, uma filha viciada numa droga, num vício, ou vivendo uma vida destruída, uma vida dissoluta, sai sexta e volta domingo de manhã, ou domingo à noite. Muitas vezes você não sabe onde está o seu filho, onde está a sua filha. Talvez você está orando, clamando por alguém que foi preso. Nós temos recebido muito pedido de oração de pessoas que estão no cárcere. Tem verdade que algumas ocasionou essa situação de estar preso, mas outras estão aí por inocência. mas independente de causa ou não causa, a palavra do Senhor diz que Deus vem para o doente, para aquele que precisa dele. E se a pessoa está procurando uma solução, ou viver, ou ser feliz de uma forma errada, errónea, tem acalcionado para ela mesma e muitas das vezes para a sua própria família, ruínas, fracassos, choros, sofrimentos, noites mal dormidas, noites em claro. Talvez você se encontre hoje diante de um aluguel, de uma água, de uma luz, de uma dívida que você não pode pagar. Talvez hoje nós temos visto que muitas pessoas, devido à crise que nós acabamos de passar um tempo atrás, dias atrás, meses atrás, muitos acabaram pegando dinheiro com argiota. Pessoas pegaram dinheiro para resolver uma situação imediata, e de repente ocasionou uma bola de neve. E hoje está sendo sentenciado à morte. Hoje está sendo ameaçado, que vai perder o que tem, ou até mesmo a sua própria vida. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você que está desesperado, para você que está aflito, para você que está angustiado mediante a situação que você se encontra. Pois a palavra de Deus de hoje vai dizer, que estão perguntando, porventura, será que Deus está na vida dele e na vida dela? Porventura, será que Deus existe? Porventura, será que Deus pode mudar o cenário? Será que Deus pode trazer a solução para a situação que este homem, esta mulher se encontra? Mas a palavra do Senhor diz, que os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, irmão, esperar em Deus não é fácil, confiar em Deus não é fácil, é um processo, é um trabalhar, é um treinamento, pois a minha fé, ela é comparada ao grão de mostrado, ou seja, ela tem potencial de crescimento, mas eu tenho que trabalhar a minha fé, a mesma coisa, eu tenho que trabalhar a minha confiança em Deus, a mesma coisa, eu tenho que aprender a esperar em Deus, e não é do dia para a noite, eu quero dizer para você, que está esperando um milagre urgente, um milagre imediato, Deus não trabalha dessa maneira, há situações que Deus age com rapidez, há situações que se resolvem mais rápido do que depressa, por que bispo? Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar, que muitas das vezes, para Deus trabalhar na vida de uma pessoa, Deus precisa que essa pessoa abra o coração, para que essa pessoa deixe a Deus trabalhar, você já parou para pensar, que muitas das bênçãos que você espera de Deus, depende de um juiz, depende de um médico, de um notor, de um marido, de uma esposa, de um filho, muitas das vezes nós estamos orando por terceiro, nós estamos esperando que o milagre seja manifestado, na vida de terceiras pessoas, e muitas das vezes essa pessoa, ela é descrente, ela é ateu, ela não crê em Deus, ela não acredita, ela zomba da sua fé, ela zomba de você, ela trata você com indiferença, e se torna mais difícil, mais complexo, eu não quero dizer para você, que para Deus não é possível, Deus tem poder, mas isso prolonga o período de tempo, e muitas das vezes nós esperamos um milagre imediato, precisamos de um milagre urgente, mas nem sempre Deus trabalha dessa maneira, por que bispo? Porque Deus está trabalhando a sua perseverança, Deus está trabalhando a sua resiliência, a sua permanência, a sua fé, a sua crença, Deus está falando que você precisa buscar mais, acreditar mais, mesmo que ao cenário, ao meu ver, ao seu ver, nada está acontecendo, Deus não trabalha para mim e você ver, Deus não trabalha onde você e eu tem controle, onde você tem domínio, Deus trabalha onde nós não esperamos, Deus trabalha de uma forma que nós não esperamos, Deus age de uma maneira que nós não esperamos, pois é surpresa da parte de Deus, é segredo da parte de Deus, por que bispo? Para que eu e você não venha podar palpite, Deus vai fazer a Eva, vai criar a Eva, pois a Bíblia vai dizer que Deus cria a Eva a partir de Adão, mas Deus dá um sono profundo Adão, por que? Para ele não dar palpite, isso me mostra e traz uma conotação, que muitas das vezes, se eu e você ver, Deus trabalhando a vida do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, a gente quer dar palpite, faz assim, faz assim, e quando Deus começa a trabalhar, muitas das vezes, o trabalhar de Deus é doloroso, e nós sentimos pena, sentimos dó, e vamos e tiramos a situação, colocamos o Isaac na mão de Deus, colocamos a situação na mão de Deus, e quando vemos que a situação começa a apertar pela pessoa que nós estamos orando, nós vamos lá com dó, e tiramos a situação da mão de Deus, dizendo, não deixa Deus que eu resolvo, eu vou conversar, eu vou aconselhar, eu vou cobrar, eu vou brigar, eu vou chamar atenção, mas ei, do seu jeito não deu certo, da sua maneira não deu certo até hoje, então deixa Deus trabalhar irmãos, porque eu aprendi uma coisa nesta vida, que se não doer, se não tiver um preço ser pago, se não tiver algo para me ensinar, eu nunca vou aprender, eu nunca vou aprender a valorizar, eu nunca vou aprender a reconhecer, sabe o que Deus está falando? Tira a tua mão, tira a tua mão, Deus não precisa da minha, da tua opinião, para trabalhar na minha, a tua vida, na vida daqueles que nós amamos, se você colocou alguém, uma situação na mão de Deus, foi porque essa situação saiu do seu controle, e se você colocou na mão de Deus, é porque você sabe que somente Deus pode trazer solução, somente Deus pode trazer resposta, somente Deus pode trabalhar, mas Deus está falando hoje, que tem situações que Ele está trabalhando com rapidez, mas há situações que prolongam o período de tempo maior, e você tem que ter paciência, porque Deus não entrega nada de qualquer maneira, para mim e para você, Ele prepara o melhor, sabe o que Deus está falando hoje? Que o melhor de Deus está por vir, sabe o que Deus está falando? Deus está aperfeiçoando o milagre na tua vida, Deus está trabalhando o sobrenatural na tua vida, sabe por que irmãos? Porque Deus não trabalha de forma imediata, Deus não trabalha de forma descompromissada, ou de qualquer maneira, Deus é perfeito, sabe o que é Deus perfeito? O Deus que trabalha na perfeição, Deus que trabalha na onde você não entende, sabe por que? Porque Deus tem um compromisso, de mostrar para mim e para você, que Ele está no controle, que Ele nos ama, que Ele está nos protegendo, e que Ele prepara o melhor para mim, para você, por amor ao nome dEle, Ele é fiel para fazer cumprir a tua palavra, na tua vida, e se Deus liberou a palavra, que vai libertar o seu filho, o seu parente do cárcere, transformado, edificado, porque em alguma situação, Deus permitiu essa pessoa parar lá, porque muitas das vezes a pessoa está aqui na rua, e ela fica trabalhando, sabe a misericórdia de Deus, ela não quer conserto, ela não quer mudança, ela não vigia, e muitas das vezes Deus permite um abalo, um impacto, para que essa pessoa tome um rumo na vida, muitas das vezes a pessoa não nem faz nada de errado, mas ela precisa ter um abalo, um choque de realidade, para ela despertar, porque o mundo irmãos, o mundo não é para brincadeira, o mundo não está para brincadeira, o adversário da nossa alma, Satanás, ele não está brincando de ser Satanás, ele não está brincando de ser demônio, ele veio para matar, roubar e destruir, e a Bíblia vai dizer, que eu e você temos que orar e vigiar, para que não caia na tentação, não caia no laço do passaneiro, não caia no laço do maligno, amém? e a palavra do Senhor vai dizer, que ele dá vigor ao cansado, você está cansado de ir buscar, você está cansado de orar, de buscar, está cansado de falar, está cansado de lutar por uma situação, está cansado de olhar para a situação, e não ter resposta, está cansado de olhar para a situação, e não ter melhora, não ver solução, Deus está falando hoje, que ele vai dar vigor, vai dar força, vai dar fôlego de vida, ao cansado, e a palavra do Senhor também vai dizer, meus queridos, que ele vai multiplicar a sua força, aleluia, e aquele que não tem mais vigor, aquele que está pela hora da morte, aquele que está pelo um fio, aquele que está, Deus, se o Senhor não fizer, para mim já era, não tenho mais força, não tenho mais fé, não tenho mais disposição, Deus está falando hoje, que ele está multiplicando a sua força, neste dia chamado hoje, e a Bíblia diz, e os jovens se cansarão, aqueles que são mais, tem mais força, tem mais viralidade, aquele que tem mais processo de vida, eles vão se cansar, muitas das vezes, Deus, o homem confia no braço, o homem confia na sua força, o homem confia, nas suas determinações, e Deus está falando, que é esse que vai na sua força, vai aos trancos e barrancos, uma hora ele vai se cansar, irmão, uma hora vem o cansaço, e a palavra do Senhor diz, que haverá fadiga, vão se fadigar, e o jovem certamente cairá, ou eu já fui jovem, você também é, ou já foi, quantas vezes nós insistimos, numa situação que, alguém já falou para mim, para você, que não tem solução, que é perca de tempo, mas nós somos, muitas vezes, fomos termosos, e se estimamos, até se cansar, até se fadigar, até perder a motivação, e abandonamos, então, aquilo que eu estou te falando, se não doer, muitas vezes, se a gente não tiver, uma consequência, ou um, um estralar de Deus, para a gente despertar, a gente nunca vai, largar a situação, que não vai dar certo, amém, e aí a palavra do Senhor, vai dizer, mas, os que esperam no Senhor, há uma promessa, Deus está falando hoje, há uma promessa, mas, aos que esperam no Senhor, renovarão, e se renovar o que? Renovar a sua fé, renovar a sua entendimento, renovar a sua visão, renovar a sua compreensão do cenário, é você entender, que passou o seu tempo, e você evoluiu, você amadureceu, você cresceu espiritualmente, você não é mais menino, você não fala mais como menino, você não anda mais como menino, você não trata mais, a sua fé não é mais uma fé menina, você amadureceu, você cresceu, você se tornou uma pessoa experiente, uma pessoa espiritual, uma pessoa que compreende o processo de Deus, compreende o trabalhar de Deus, entende que o inimigo, o adversário está trabalhando, para impedir o seu milagre, impedir a sua benção, e você vai, na contramão dele, em resiliência, persistindo, buscando, acreditando, e confiando no Senhor, e os que esperam no Senhor, renovarão, as suas forças, e a Bíblia vai dizer, haverá renovo, Deus vai te renovar, de dentro para fora, Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a situação, que você se encontra, as portas fechadas, se abrirão, as maldições, serão quebradas, a palavra de pesos, serão dissipadas, destruídas, em nome de Jesus, e a Bíblia diz, que subirão, como asas de águia, sabe, muitas das vezes, nós estamos olhando, a tempestade, como, muitas das vezes, o barco está em alto mar, e quem está no meio do barco, não consegue enxergar, que fora da tempestade, há vida, que fora da tempestade, há paz, o sol, está brilhando, o sol, está trazendo virgol, está trazendo vida, mas quem está no foco do problema, não consegue enxergar a solução, não consegue enxergar a mudança, não consegue enxergar o milagre, então Deus está falando hoje, que vai tirar você do foco do problema, que você se encontra, e vai fazer você enxergar, o que você não está enxergando, ver o que você não está vendo, então ele vai te fazer voar, com asas de águia, em outras palavras, vai te fazer crescer, o nível espiritual, amadurecer o nível espiritual, para você começar a entender, para alguns, o Golias, era um grande gigante, para Davi, era uma oportunidade, muitas das vezes, o problema, é o mesmo, a diferença, é quem está enxergando o problema, um enxerga de um jeito, e o outro enxerga de outro jeito, então Deus está falando, que está mudando a sua visão, mudando o seu entendimento, da situação que você se encontra, para que? para que você possa, ver o milagre acontecer, ver a solução acontecer, para isso você precisa, amadurecer, para isso você precisa, crescer na fé, amém? então Deus está falando, que vai te fazer, você subir o nível espiritual, para você enxergar, não só a tempestade, mas o que está, por trás da tempestade, não o gigante, mas o que está, por trás do gigante, não o problema, mas o que está, por trás do problema, há um porquê, para todas as coisas, porque alguém está preso, há um porquê, porque alguém ficou doente, há um porquê, porque veio o desemprego, há um porquê, porque o marido, quer sair de casa, ou a esposa, quer sair de casa, há um porquê, porque o meu filho, ou a minha filha, está me dando trabalho, há um porquê, porque há uma, uma confusão na minha família, na minha casa, discussão, um disse-me-disse, uma fofocalhada, há um porquê, tudo há um porquê, então você vai sair do cenário, da guerra, da batalha, da luta, da prova, da tempestade, e você vai enxergar, o que está por trás, de tudo isso, você vai ver a mão de Deus, você vai ver o trabalho, do nosso adversário, e você vai ver o porquê, Deus te transmitiu, e o porquê, o diabo está se levantando, há uma benção, há uma benção, preparada para você, há uma grande vitória, preparada para você, há um, sabe, a Bíblia fala aqui, você vai, Deus vai enxugar, as tuas lágrimas, não haverá dor, e isso não é só lá no céu, não é só na eternidade, Deus está preparando, algo melhor para você, pois o melhor de Deus, está por vir, então você vai começar a enxergar, as bênçãos, as conquistas, porque tudo tem um porquê, e para quê, há um preço de se pagar, mas há uma vitória, há uma benção, há uma recompensa, da parte de Deus, há uma recompensa, da parte do Senhor, sendo liberada, para a sua vida, e a palavra do Senhor, também vai dizer, que correrão, ou seja, quem estava querendo parar, quem estava, se arrastando, quem estava, tão abatido, que estava se arrastando, Deus está falando, que correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fadigarão, fadigar é perder, o vigor de vida, é perder a disposição, sabe, está abalado, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, está abalado, mas eu estou falando, que não vai se fadigar, não haverá fadiga, para você, amém, eu quero estar orando, por você, para que Deus, possa liberar, esta palavra, às vezes, o problema, não é só, você enxergar o problema, às vezes, você sai um pouco, do foco, olhar para Deus, olhar para o autor, consumador da sua fé, que é Deus, e Ele vai mostrar, o porquê, você está passando por isso, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, não há nada, por acaso, nessa terra, Deus tem um propósito, contigo, e por trás, de toda essa luta, por trás, de todo o mal, que sobrevém, a sua vida, ou sobrevém, alguém que você ama, há um porquê, há uma grande recompensa, há uma grande vitória, há uma grande benção, pois o melhor de Deus, está por vir, amém, Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, eu quero apresentar, este meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, este que chegou aqui, neste vídeo, que o Senhor possa cobrir, a vida dele, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua manifestação, de glória, derramando, a Tua benção, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, tirando todo o embaraço, talvez Deus, o Teu servo, não está enxergando, a Tua serva, não está entendendo, não estão compreendendo, a luta, a prova, porque está doendo na carne, está doendo na alma, meu Pai, estão vendo a ruína, estão vendo o fracasso, as portas fechadas, a enfermidade chegou, meu Pai, foi desenganado, já pelo médico, alguém foi injustiçado, foi parar no cárcere, talvez, meu Pai, alguém, meu Pai, ocasionou, meu Pai, um crime, uma situação, e acabou entrando no cárcere, meu Pai, e esta família agora, está sofrendo, talvez essa pessoa, que está internada no hospital, ou tem alguém, meu Pai, um parente, um ente querido, que está lá no hospital, que o Senhor possa visitar, meu Pai, que está no leito do hospital, e que está, meu Pai, que Deus, no cárcere, dentro de uma prisão, que o Senhor possa libertar, salvar, converter, santificar, operar a obra de salvação, fazer, meu Pai, cumprir o seu propósito, os seus designos, pois aprendemos essa palavra, que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, e se é, meu Pai, essa situação de enfermidade, se é, meu Pai, essa situação de desemprego, se é essa situação de crise financeira, meu Pai, essas brigas e confusões dentro da família, e se essa situação de cárcere, foi uma permissão do Senhor, para alguém despertar para a vida, para alguém entender, meu Pai, que o adversário não brinca de ser adversário, ele vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para trazer vida, e vida e abundância, que nós possamos viver, meu Pai, a abundância da parte de Deus, que possamos ver a bonança, que possamos viver as bênçãos, que possamos viver, meu Pai, as conquistas, e as vitórias, meu Pai, porque não há vitória, se não tiver guerra, não há um processo, Senhor, querido Deus, que seja aprovado, ou seja, uma aprovação de um processo, se não tiver um processo, nós temos que passar, e percorrer pelo caminho, Jesus, e é doloroso, não é fácil, muitas vezes, nós não entendemos, como buscar, como orar, aonde buscar, aonde buscar recursos, aonde buscar estratégia, mas que o Senhor, hoje, através deste vídeo, possa mostrar para o Teu servo, para a Tua serva, meu Pai, que Deus, que não há um ponto final, na vida dele, não há um ponto final, na vida dela, o Senhor está colocando, uma vírgula, a continuação, e o melhor do Senhor, está por vir, meu Pai, o final dessa história, o final desse processo, vai ser muito maior, muito melhor, do que o Teu serva, que a serva possa entender, ou enxergar, pois o Senhor fará, com que Ele tenha, uma visão de águia, voará como águia, subirá acima, no nível espiritual, pois a águia, ela enxerga o horizonte, que o Senhor possa dar, uma visão do, meu Pai, da visão panorâmica, meu Pai, da situação, para que eles possam enxergar, o que Deus, o Senhor está preparando, a benção, o Senhor está preparando, o milagre, e eu peço, tira o medo, tira a dúvida, tira o sentimento de fracasso, o mediatismo, meu Pai, ensina o Teu serva, a ser perseverante, ensina, meu Pai, que Deus, o Pai, que Deus, a ter resiliência, a ter confiança, a ter paciência, a descansar, sei que não é fácil, Jesus, pois todos nós, ou já passou, ou está passando, ou passará por um processo na sua vida, mas, meu Pai, que todo o processo, há um porquê, e há um paraquê, da parte de Deus, e eu quero pedir, Deus, que este vídeo, aonde chegar, haja cura, haja libertação, haja transformação, haja edificação, há uma motivação cristã, e que o Senhor possa trazer, meu Pai, o sobrenatural, e operar os sinais de maravilha, porque tudo é possível, aquele que crê, e eu creio, no Deus do impossível, e aquilo que estiver impossível, na vida do Teu servo, da Tua serva, que o Senhor, meu Pai, há de operar, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, amém, meus queridos, amados irmãos, você que chegou até aqui, que Deus te abençoe, quero agradecer, quem chegou aqui, e não entendeu, nós somos bispo, o Bispo Flávio, aqui deste canal, que temos orado, intercedido, clamado pela vida de cada um, que tem colocado, seu pedido de oração, lá no nosso comentário, peça que agora, você que não colocou, seu pedido de oração, vai agora, coloque seu pedido de oração, coloque seus amigos, seus familiares, porque nós estaremos, orando, e apresentando, cada um deles, diante do nosso Deus, o seu problema, tem solução, e a solução, é buscarmos a Cristo, você da sua casa, e nós aqui, pagando o preço, amém, você que não foi inscrito, no canal, vai aqui agora, se inscreva, no nosso canal, faça parte, dessa cobertura, de oração, pois queremos, queremos estar intercedendo, e orando, pela tua vida, fazendo a cobertura, através da oração, assim como a águia, sobe mais alto, que possamos orar, e enxergar, a bênção, da parte de Deus, para que Deus, possa derramar ela, sobre a sua vida, amém, também peço, deixe o seu like, para nos ajudar, no engajamento, desse vídeo, para que o YouTube, possa propagar, este vídeo, para demais pessoas, para que mais pessoas, sejam alcançadas, em nome de Jesus, amém, também quero pedir, compartilha, para amigos e familiares, que Deus possa te abençoar, fique com Deus, em nome de Jesus, xalão, 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 Tchau.